e olha como que tá o dia gente ó lindo sol frio só vou mostrar aqui para vocês eu comecei arrumar um jardinzinho aqui na frente já fiz umas mudanças coloquei umas plantas aqui ó aqui na frente essa plantinha aqui ela bota umas flores eu plantei esse daqui agora só que eu não sei se ele vai pregar gente mas ele tá tão murchinho coloquei essa plantinha aqui pessoal que ela é mais é da sombra ela fica bonita na sombra aí esse pau aqui ele cresce bastante faz bastante sombra aí eu vou optar para mim colocar plantas que é da sombra por baixo dele né que ele vai crescer mais mas eu já comecei aí aqui tem esses aqui que já tinha mesmo depois eu vou dar arrumada nesse daqui que ele tá muito esgalhado deixar ele ficar só para cima ele já tá até colocando as frutinhas dele ó aí gente aqui para mim manter esse jardim aqui na frente que eu pedi 11 horas manter esse jardim aqui na frente vai ser preciso eu comprar uma tela para mim arrudear isso aqui ó e deixe eles aqui só dentro assim do cercadinho por conta que senão as galinhas vão atacar principalmente no verão né aqui é o uns galho de bugaville que eu trouxe da casa do papai para plantar aqui eu não sei se vai dar certo mas vamos ver né tanto plantei um aqui do lado dessa cerca uma planta e do lado de lá eu vou plantar e vamos ver se dá certo eu ainda não tinha plantado gente porque foi deixando a chuva chegar né mais chuvas porque precisa muito de chuva aqui é um lugar muito arenoso se chover um dia na semana 2 rapidinho seca aí eu preferi plantar nesse período que tá chovendo bastante aqui ontem esse daqui tava cheio de flores tava a coisa mais linda mas já mostraram todos tem outros para sair mas só amanhã agora eu vou ali mostrar para vocês o meu meus canteiro e meu esposo tá ali capinando gente que tinha muito mato aí eu vou tentar comprar outras semente mais nova aliás que eu não sei se que as que eu comprei se era velho era nova ou comprar outras semente para mim plantar aqui para ver se dá certo pessoal eu já tentei umas duas vezes não deu certo eu não sei o que aconteceu tá aqui ó aqui tem muita pimenta pessoal muita mesmo cada uma pimentona gente olha que linda da mãe olha esse aqui tem bastante ela arde essas pimentas aqui tudo arde aqui a pimenta bode frede tem outro pezinho de pimenta aqui pessoal aqui eu já limpei já plantei semente semente de coentro nessa parte aqui todinha aqui eu já tinha plantado semente de pimentão de tomate e não nasceu nenhuma aí eu fui plantar semente coentro é plantar esse galhozinho de de tomate na nico plantei pra ir tirando daqui porque eu tinha mudado um pezinho pequenininho junto com a cebola olha aí e tá aqui e eu não quis mexer nele deixei deixei ele aqui já tenho um tomatinho aqui lindo muito tomate zinho já o coentro eu já arranquei a metade dele já plantei mais sementes até umas aqui já nascendo aqui que fosse primeiro que eu plantei nesse cantinho e aqui já tá bem falhado já tem coentro até em sementando aqui e tá aí já tá tudo plantadinho a cebola tá aqui tentando se levantar olha só mas tá dando tá aí tirando tá aí colocando nas panelas tiro duas palinhas tá dando certo aqui são os pés de uva pessoal pessoal tá dizendo aí que pés de uva não dá certo aqui porque aqui é um lugar tá muito quente mas pelo menos no inverno vamos ver o que é que vai dar né a gente tenta de tudo um pouco aqui é o pezinho de açafrão eita aqui o xerganço o xerganço faz barulho demais aqui pessoal o pé de pepino das sementes que eu comprei o único que eu tive sorte foi com esse pé de pepino já tem flores já tem até novinha aqui eu tô deixando aquele subir aqui na nessa nessa cerca aqui pra enramar aí aí depois eu vou aqui eu vou colocar aqui um esterco aqui nesse chão aqui colocar algumas sementes que eu achar pela rua aí que eu comprar eu vou plantar aqui meu esposo tá aqui na lida aqui olá gente tudo bom bom dia para vocês né estamos aqui na luta de trabalho o ganso não deixa não pois é pessoal e a conversa dele só é essa daí tem gente que disse que eu não deixei ele falar mas é porque o assunto dele é pouco agora que ele tá interagindo nos vídeos pouco pouco é que vai se chegando aqui desse lado eu tenho pés de manga pés de goiaba aqui eu tenho dois pés de goiaba que foi o raimundo da roça da libertação que me deu e eu plantei agora no período da chuva dizendo ele que a goiaba desses pés de um pé lá que ele colheu né acho que deu 400 gramas só uma né uma goiaba que ele colheu então aí ele foi e me deu duas mudinhas vamos ver aqui são mais plantinhas que eu plantei recentemente não sei se vai pregar porque não tinha uma raiz né tem um que tá seco aqui é um pé de ameixa nós chamamos de ameixa outro chama de amelão né que aquela roxinha eu coloquei aqui gente porque aqui é uma área grande e o sol é muito quente e eu procuro plantar árvores que dá sombra né para não ser tão quente aqui aqui eu tenho um pé pessoal de de bambu aí nasceu vários broto zinho agora esses dias sai Fred sai sai que a mamãe tá gravando sai e os gansos vieram e comeram os broto mas vai sair mais aí nesse mato aqui gente meu marido vai limpar aqui eu vou fazer tipo um cercadinho com a tela também que eu quero fazer assim um plantiozinho de 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 ervas medicinais né tudo que der pra gente fazer um chá alguma coisa que servir de remédio eu vou plantar esse daqui já é um pé de deixa eu ver camomila camomila é outro nomezinho que eu esqueci ele parece com a vacideira é um chá muito calmante muito bom já tem flores ele tá aqui no mato aí eu vou tá mudando uns que eu tenho ali que é um pé de boldo e corana e vou trazer outras plantinhas medicinais pra cá nesse cantinho aqui ele tá bem bem adubado aqui aqui eu tenho das sementes que eu comprei também gente dos que abo o que eu vi o pé só foi eixo tem um outro aqui aqui o outro pezinho de goiaba que o raimundo me deu aqui tá lindo aí ele vai capir nesses matos aqui aqui tem muita folha talovei seco aí tudo aqui vai servir de adubo e de pouco a pouco gente eu vou fazendo as coisas e vai dando certo tem uns pés de manga aqui que estão lindos ó que hoje está fazendo bastante sombra também e o ganso não lembro se eu tinha dito pra vocês né que a gente tem que o cercadinho aqui pra separar eles porque eles fica batendo nas galinhas choca dos pintinhos ao deixei eles aqui aí aqui assim já tem um buraco pessoal que a gente fez para tirar a terra pra casa ali aí a gente está aqui em dúvida se deixa esse buraco aqui e faz outro tem um pé de caju ali dentro eu não queria mexer nele né pra crescer aqui no quintal fazer sombras né e fazer o lagozinho mais pra ali e tá ali por enquanto tem a gamela a gente fez uma cobertinha ali pra eles na sombra e tá aqui o bom gente aqui pelo menos esse fico dia todos aqui dentro não fica atrapalhando na gravação de vídeo agora nesse vídeo tem barulho deles porque eu gravei aqui perto aqui é um pezinho de acerola gente ó tem esse aqui e ali dentro tem outro eu já tenho aqui é pés de batata batata doce deixa eu ver aqui tem um pés de abacate o pés de abacate está bem bonito aqui ó a folhagem dele aí e cresce bastante eu acredito que daqui dois anos pessoal essas fruteiras já estão bem grandes e vai tá bem bonito aqui eu queria mostrar pra vocês pessoal era os pintinhos com os capotes como é uma coisa mais linda gente aqui tem dois aqui catando aqui no quintal ó correndo pra todo lado pessoal engraçado é que o povo dá muita dica como criar essas essas pintas né aqui tem que fazer uma casa pra criar eles presos direto e se não fizer isso nem aqui eles morrem e vocês me acreditam que esses pintos ao tamanho que eles já estão e eu depois que eu tô ficando mais por aqui eu solto eles eles passam o dia catando coisas aqui dentro do cercado tem muito e graças a deus estão tudinho eu comprei dez pintos e dez capotes e estão aqui tudinho ó aí se catando coisinha verdes aí capinho aqui dentro temos aqui comendo ração deixa eu mostrar aqui pra vocês aí todo dia de tarde de tardezinha a gente prende eles aqui dentro aqui tem que ficar aqui no E aí